Odeio aquele cara. Obrigado. O que foi? Moleque. Aquele é o cara que te grudou na privada? É. Ontem ele me enfiou na máquina de lavar da minha própria casa. O que aquele idiota tava fazendo na sua casa? Ele é o namorado da Maggie. A Maggie já tá namorando? Sabe? Eu tô muito decepcionado com a sua irmã. Ele tá olhando. Não faz contato visual. Ele é meio temperamental. E você tá olhando. Eu vou encarar. Para, para, para com isso, para. Ô, Frutinha. Se eu quisesse te ver no refeitório, eu teria te amarrado no pé da mesa. Ô, seu otário. Você não vai falar com ele assim na minha frente. Por quê? Você vai fazer o quê? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou chamar o seu papai. devolve a minha bola agora, trouxa. Sabe, Stan, eu tenho pena de você. Você nem me conhece. Ah, conheço sim. Bem até demais. Você é o cara. Ele é o capitão do time de basquete, né? Fica com as meninas bonitas. O colégio é o seu reino. Mas, pessoal, o Stan é um valentão. Por quê? Seria fácil dizer que o Stan enche o saco dos mais fracos simplesmente porque ele é um babaca. não, não, não. Esse cara é muito mais complexo que isso. De acordo com os psiquiatras famosos, o Stan é um valentão por uma dessas três razões. O um, por baixo de toda essa brutalidade e macheza, está uma garotinha insegura tentando sair desesperadamente do armário. Dois. O cérebro do Stan é mal desenvolvido como o de um homem das cavernas. E, portanto, ele é incapaz de usar o autocontrole. Então, ele age agressivamente. E a terceira razão é o tamaninho do pintinho dele. Maraço! Não vai se machucar por aí, grandão. Não vai se machucar por aí, grandão. Transcrição e Legendas Pedro Negri